O programa gerador da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, a DIRF 2014, já está disponível no site da Receita Federal. A DIRF é preenchida pela fonte pagadora, que deve informar à Receita Federal o valor do imposto de renda e as contribuições retidas na fonte e também os rendimentos pagos ou creditados aos trabalhadores no ano anterior. A declaração deve ser entregue pelas fontes pagadoras até o dia 28 de fevereiro.